Bom dia, amigos do meu canal Bonsai Tamashiro, faça você o seu bonsai. Gente, depois do vídeo passado sobre o Rokidashi, que um inscrito tinha pedido, meu filho, eu resolvi mostrar pra vocês essa planta aqui também. Essa aqui também é um Rokidashi, eu tô trabalhando nela. E por que eu decidi mostrar também ela, depois daquele tema lá? Porque ela tem uma história muito interessante. Essa daqui foi minha primeira planta. Essa daqui é um buchinho, tá? Esse buchinho aqui, aqueles que a gente acha nas flores aí, aqueles redondinhos. Então, parece muito com pingo de ouro, mas esse daqui é o buchinho. E isso daqui foi bem quando eu iniciei, bem no início mesmo. Acho que foi a minha primeira ou segunda planta, se eu não me engano. Eu comprei aquela calianda que morreu, que eu falei pra vocês, que já vinha sofrendo há muito tempo. E lá em seguida eu comprei esse buchinho. E é uma planta muito boa, eu indico muito, porque ela aceita muito erro, muito, muito erro. E já tem um tempo já que eu tenho ela, e somente agora que ela tá começando a dar uma cara de um pré bonsai. Por que? Vou deixar algumas fotos aqui do início dela, como era. E como eu fazia tudo errado naquela época. Então, depois que eu entendi, que eu aprendi, que eu entendi o que é ramificação, que ela começou a tomar um formato de árvore. Tá vendo? Pra você ver. Vou virá-la aqui, ó. Gente, ela tem... Isso daqui é um pré bonsai pra mim. Porque ela tem um tronco muito interessante. Essa aqui é a frente dela. Tá vendo? Essa aqui é a frente dela. Tá vendo? Ela tem umas raízes... É um nebade bem interessante. Ela tem esse movimento. Ela começou agora uma... Uma ramificação bem interessante. Então, a princípio, essa é a frente dela. Tá bom? Eu não tenho definido ainda. Então, o que eu quero mostrar pra vocês? A ramificação. Como faz a diferença. Vocês viram na imagem aí. Vou colocar de novo as podes que foram feitas nela. Vocês vão vir agora... Vou colocar agora aqui a imagem de como ela era com a poda errada. E vou mostrar agora a poda inicial. Quando eu comecei do zero. Então, olha pra você ver a diferença. Então, a gente precisa entender o que tá sendo feito. E aplicar a técnica correta. Tá vendo como que começa a fechar aqui em cima? Eu comecei a fechar aqui em cima já essa copa aqui, ó. Lógico, tem muito trabalho pela frente. Mas agora é só o tempo. E o que que ficou? O único defeito que ela tem... É que esse entrenó, alguns entrenós aqui, ficou muito longo. É por causa do adubo que eu coloquei. O Osmoscote. O 15912. E o adubo, ele deixa o entrenó muito largo. Muito grande. Então, isso é interessante. Isso causa uma desproporção no tamanho da árvore. Então, eu tô estudando agora pra usar só o adubo orgânico. Então, eu tô estudando aí alguns vídeos dos meus amigos aí sobre o EM, que é os micro-organismos eficazes. O Bokashi, que é ótimo. Então, eu quero tentar fazer esse adubo aí pra poder usar nas minhas plantas só o adubo orgânico. Não usar mais o granulado. Então, eu queria compartilhar com vocês esse vídeo sobre essa planta. Tá vendo? Ela tá muito interessante. Esse vaso aqui foi o que fiz também. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Esse aqui é um vaso de cimento também. Eu não gostei dele porque, eu não sei, eu não me adaptei com esses vasos. Eles são muito úmidos, guardam muita umidade e não é interessante. E fica muito pesado também. Então, é muito inviável. Eu preferi o vaso de madeira. Só pra engordar a planta, então não tem problema. Não tem o que ver com a estética. Então, gente, tá aqui. Futuramente, eu não sei se eu vou, o que eu posso mudar no nebade dela. Eu tô estudando, ela tá desenvolvendo, tá crescendo. Então, a gente vai vendo o que pode ser feito. Então, todos esses anos que eu perdi tempo, entre aspas, aplicando técnicas erradas, era pra ela tá pronta já. Então, por isso que eu falo que é interessante você começar da maneira correta, ter calma, paciência, pra que lá na frente você não perca tempo, você vai ter um bom material. Então, é interessante que você espere com calma, aplique a técnica correta, assista os vídeos até o final, pra você poder não perder tempo. Na verdade, esse vídeo aqui é mais um incentivo pra você. Porque eu costumo dizer, e eu costumo não, né? Todos nós que praticamos a arte do bonsai, não sei se você já percebeu, todos nós dizemos o seguinte, que o bonsai, ele ajuda muito a gente a trabalhar nossa ansiedade. E o bonsai, ele não faz milagre. O bonsai, ele ajuda muito sim, em relação à nossa ansiedade. Só que é com o tempo. Não é de um dia pro outro. Não é de uma semana pra outra. Isso vai levar um tempo. Então, você tem que começar sem se cobrar. Começa a praticar a arte do bonsai, e aos poucos, você vai liberando aquele estresse. Não espere você estar mais tranquilo, pra você poder começar a praticar a arte. Porque o bonsai, ele vai ser o remédio. Ele vai ser aquele a mais que você precisa pra trabalhar a sua ansiedade. Porque, querendo ou não, você vai aplicar uma técnica nela, então você vai ter que esperar. Aí você pode imaginar assim, ah, não, mas eu vou ter que ficar esperando. Isso vai me deixar mais ansioso. Não, você vai estar colocando em prática o fruto da paciência, de você poder esperar. Então, gente, eu queria incentivar você a começar a fazer o seu bonsai. Eu tô desconfiado que até hoje ninguém começou a praticar o bonsai que assiste os meus vídeos nesse canal. Eu tenho quase certeza que ninguém começou a fazer um bonsai. Tá todo mundo me enrolando. Porque ninguém deixa nenhum comentário. Então, só se você não tem dúvida. Então, se você começou e não tem nenhuma dúvida, muito bom. Graças a Deus. Mas ninguém comenta nada. Então, acho que ninguém até agora começou a fazer bonsai. Tudo que eu tô ensinando pra vocês, as ferramentas, o que você vai precisar, não precisa de começar com nada disso. Você pode começar com o que você tem. Eu comecei apenas com uma tesoura de cortar lata. Só. E eu fui lá, comprei essa muda aqui, coloquei num vaso qualquer e comecei a mexer nela. E fui adquirindo conhecimento. E aos poucos eu fui melhorando. Então, não espere você ter ferramentas bonitas, profissionais, material legal pra você poder começar. Comece com o que você tem. Gente, qualquer planta, dá pra fazer um bonsai. Se você tiver criatividade e tiver um pouquinho só, só um pouquinho só de paciência, você vai conseguir. Ah, mas eu não tenho paciência não, Victor. Então, começa assim mesmo que você vai conseguir também. Então, eu queria incentivar a fazer o seu bonsai. Pra você praticar um hobby, você que tá sedentário aí, às vezes, por exemplo, agora pra mim, tá mais fácil, vamos dizer assim. Porque depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei, vamos dizer assim, um pouco mais sedentário. Porque eu não tenho mais o gás que eu tinha antes, né? Por causa das minhas os impedimentos, né? A minha audição, meu olho e tal, não tá legal ainda. Então, muita coisa eu não posso fazer. Então, eu fico muito limitado, né? A essa palavra certa. Então, eu tento não deixar, sabe? Essa limitação me parar. Então, eu tô sempre investindo, sabe? Nas minhas plantas também. Estudando mais. Dedicando mais mais tempo com relação a isso. Pra poder adquirir mais conhecimento. Pra passar pra vocês. Então, você, sabe? Quebra essas quebra essa barreira. Sabe? Quebra essa barreira aí. Eu sou cristão. tem 12 anos. Eu sou evangélico. Então, Deus, ele mudou a minha vida. Deus, ele mudou a minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, glorifico o nome dele. Só que, eu preciso também fazer alguma coisa. A minha ansiedade, o fruto da longa-minidade, da temperança, da mansidão, isso daí são virtudes que Deus, ele nos dá. Só que, a gente tem que fazer por hoje também. A gente tem que colocar isso em prática. Então, nós temos que buscar também, por meios naturais, como, 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 colocar isso em prática também. Deus te dá uma temperança de mansidão e você vai, você não pode perder. Você tem que colocar em prática. Então, você vai juntar os dois. Você vai juntar um hobby que você goste, um hobby que te traga essa paciência e você vai somar isso daí com a sua fé, sabe, crendo em Deus. Nós estamos vivendo, gente, um tempo, vocês estão vendo aí, né, voltou de novo essa loucura de pandemia e eu já nem sei se isso é verdade, já não sei se isso é mentira. Cada um fala uma coisa. É o homem que colocou isso, esse vírus foi o homem que colocou e várias polêmicas. Então, se você ficar vidrado nisso daí, você vai adoecer, a gente vai adoecer. Então, o mundo, eu já disse nos outros vídeos, o mundo está muito doido, está cada dia pior. Então, é bíblico isso que está acontecendo, é bíblico isso. Então, você precisa, sabe, deslocar um pouco dessa locomotiva, sabe, que está caminhando para um, para nem ser o que vai acontecer se continuar assim. Mas, uma coisa, eu tenho certeza que Deus está no controle disso tudo. E o que eu tenho que fazer é manter, manter minha calma. Eu tenho que crer nele, acreditar que tudo, tudo vai dar certo. Eu tenho que buscar uma paz, sabe, uma paz interior, sabe, eu tenho que fazer alguma coisa, permitir uma qualidade de vida, para que eu possa passar por isso ileso, entre aspas, vamos dizer assim, sem sofrer muito, porque todos nós sofremos com tudo isso. Então, você precisa de confiar em Deus, de ter fé, acreditar em Deus, colocar, às vezes, se você sofre de ansiedade, de uma depressão, você precisa de acreditar em Deus, acreditar que a sua vida está nas mãos dele, está tudo nas mãos dele, tudo que acontece com você, com a minha vida, ele está no controle, ele tem o total controle, não tenha dúvida disso. Então, você que está, você que conhece alguém, ou você que está passando por um período de depressão, comente com essa pessoa, fale com ela, sobre Jesus, envie para ela esse vídeo, envie para ela esse vídeo, que, lá em João 3,16, é o versículo mais conhecido da Bíblia, lá diz que, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele entregou a vida de Jesus, o seu filho, por amor de mim, e por amor de você. Então, você precisa entender, você que às vezes sofre de uma ansiedade, você que às vezes sofre de uma depressão, que Deus te ama. Ele te ama ao ponto, de tal maneira, que não tem explicação, de tal maneira, que ele entregou o seu filho por amor a você. Então, você não pode ficar presa, sabe, nessa sua doença, que, às vezes, quem colocou isso daí, foi a mídia, foi a sociedade, foi o governo. Então, muitas das vezes, o inimigo de nossas almas, que é o satanás, que ele luta para nos destruir, isso é bíblico. Então, a Bíblia diz que os demônios, eles andam ao nosso redor, bramando como um leão, procurando só uma brecha para tragar a gente. Então, as doenças, as enfermidades, é uma brecha que ele encontra para destruir a gente. Então, você precisa de lutar contra isso. Você precisa de Jesus, você precisa de pôr em prática, sabe, de estar movimentando, de estar pensando. que a mente vazia, infelizmente, é a oficina do diabo. Então, pratique um bonsai. Você que conhece alguém que tem uma depressão, que tem uma enfermidade, compartilhe com ela sobre esse vídeo, mostra para ela, para que ela venha, para que você possa ajudar de alguma forma essa pessoa a viver esse estágio da vida dela. e, gente, depressão não é frescura, ansiedade não é frescura, isso existe, isso é uma doença e tem que ser tratada, independente se você é um cristão de 50 anos de igreja, de 20 anos de igreja, isso existe, é uma doença, tem que ser tratada com medicamento, tem que ser tratada com autoestima, então, é isso daí. Então, fica aqui o meu o meu alerta para você, o meu convite para você poder estar entrando aí nessa nesse nosso mundo, sabe, de praticar um 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 hobby que te traga isso. Gente, e é muito bom, sabe, cada um tem um hobby que goste, que se espelha e tal, mas mexer com planta é bom demais, é muito, muito, muito bom. Então, eu acho que isso vai ajudar muito a você sim que tem essa enfermidade que sofre com ansiedade, que sofre com depressão, que está passando, que passou bem perto da depressão e às vezes não chegou ou você que está totalmente tomado. Então, compartilhe com alguém esse vídeo, que Jesus te abençoe, tá, nesse dia, que que você possa prosperar, que você possa se recuperar, que você possa sair dessa fase, dessa crise com vitória. No nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e fique com Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos lá.